Foi prorrogado até 20 de janeiro o prazo para enviar sugestões sobre o Plano Nacional de Comunicação Antirracista na Administração Pública. Essa consulta é para receber propostas de ampliar a diversidade racial em publicidades e patrocínios do Estado. Para colaborar, basta acessar o site Participa Mais Brasil. A consulta pública que está aberta no Participa Mais Brasil, ela foi prorrogada para que a sociedade civil possa opinar durante mais um mês sobre os pontos relevantes que devem compor o Plano Nacional de Comunicação Antirracista. Então, esse plano vai ser elaborado em várias dimensões. Uma dimensão é essa participação por meio de consulta pública na nossa plataforma do governo, o Participa Mais Brasil. E outra dimensão é o grupo de trabalho interministerial que foi instituído pelo presidente Lula no último dia 20 de novembro e que é composto por técnicos do Ministério da Igualdade Racial e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que tem status de ministério também, para construir justamente as bases técnicas desse plano.